Oi pessoal, tudo bom com vocês? Ó, já começo aqui mostrando para vocês Aqui eu tenho 3 litros de sebo derretido Ó, o meu sebo ele tá mais pra quente do que pra morno E antes de você fazer essa receita, usa máscara e luvas pra você se proteger, tá? Vou colocar aqui ó, 1 litro, aliás 2 litros de álcool etanol Tô botando 1 litro E mais 1 litro, gente, ó, no total de 2 litros de álcool etanol E 2, e 3 litros de sebo bovino derretido, tá? Daí onde eu encontro sebo, vocês sempre tão me perguntando Gente, qualquer açougue aí na sua cidade, onde você compra a sua carne, vende sebo Caso você não encontre no açougue, né, que eu acho difícil Você pode estar, é, encontrando na Shopee ou no Mercado Livre Vende também, tá bom? Não é difícil achar sebo, tá bom, gente? E aí, ó, você mexe bastante essas gorduras para agregar Ó, eu já mexi bastante a gordura juntamente com o álcool Agora eu vou vir com a minha soda Aqui eu tenho 400 gramas de soda cáustica 96,99% E eu dissolvi ela em 1 litro de água E aí deixei ela descansando por 2 horas, tá? Você vai pesar 400 gramas de soda cáustica 96,99% Você vai adicionar 1 litro de água da torneira Vai mexer, tá? Mantendo a distância Com a máscara no rosto Você dá uma mexidinha e deixa lá Tem que ser num lugar aberto e arejado Para você não vir respirar o vapor que sobe, tá, gente? E aí, ó Vou adicionar tudo aqui, ó E aí, depois que você adicionar a soda Você mexe sem parar Não pode parar de mexer, tá, ó Ó, gente Depois que você ver, ó Criar bastante espuma, ó Tá vendo? Ele tá criando muita espuma E aí você já pode levantar sua colher Olha aqui o fio de vela, tá vendo? Esse é o fio de vela Já sabonificou, já deu certo o seu sabão E não tem mais erro, tá? Aí a gente vai adicionar outros ingredientes Eu vou vir aqui, ó Com a minha griserina caseira Aqui eu tenho 400 gramas de açúcar E eu dissolvi ela em 800 ml de água Da torneira, tá? O açúcar entra aqui com uma griserina caseira Para proteger as nossas mãos Para não ficar aquele sabão, sabe? Que vai ressecar suas mãos É por isso que a gente adiciona essa griserina caseira, tá, gente? Vai ficar maravilhoso este sabão Daí você dá uma boa mexida para agregar esses ingredientes, tá? E depois de você adicionar a griserina caseira Eu vou vir, ó 500 ml de água sanitária A água sanitária, ela entra aqui para purificar este sebo Tirar o cheiro de ranço De sebo De álcool, tá, gente? É por isso que eu tô adicionando água sanitária É a função dela é somente para isso Não se preocupe que ela não vai manchar suas roupas, tá bom? E por último, para dar mais espuma no meu sabão Um detergente de qualquer marca, de qualquer cor, tá bom? Um detergente de 500 ml do mercado O detergente, ele contém vários benefícios E também entra como um desengordurante, tá? Sem contar que vai deixar o seu sabão super espumante Por isso que eu gosto de adicionar, tá bom, gente? Mexa bastante para agregar, ó Pronto Olha só, já está pronto Ele continua num ponto de vela, tá vendo? É porque ele continua sabonificando Continua dando certo e não tem erro, tá bom? Já está perfeito para a gente adicionar nas forminhas Ó, gente, eu lavei as minhas forminhas Eu vou colocá-las aqui para me poder adicionar O sabão, tá? E agora, gente, ó Olha que lindo que ficou a nossa massa, ó A nossa base, ó Tá vendo? Nosso sabão ficou lindo demais Vou borrifar algo que eu não quero Que fique com a espuma por cima Eu vou colocar tudo aqui E vocês vão acompanhando aí, tá? Pronto, gente, ó Já coloquei nas forminhas Me rendeu 36 barras De sabão Olha só a quantidade de sabão Vocês estão vendo? Então eu vou esperar endurecer Quando endurecer eu volto e mostro para vocês Tá bom? Voltei, já é outro dia Olha só, gente Mostrando aqui para vocês o nosso sabão Vou desenformar aqui, ó Para vocês verem Olha que barra mais linda de sabão, gente Ó, vou desenformar a outra aqui Para vocês verem Ficou muito lindo mesmo As nossas barras de sabão Olha só Ó Linda, linda Olha, na luz do sol você consegue ver melhor Ó Ela ficou com esses negócios aqui Que eu não sei o que que é Mas eu achei que ficou muito lindo Ó, deu um charme Esse negócio Essas pintinhas brancas, ó Tá vendo? Ficou lindo, lindo, lindo E aí eu vou desenformar todos aqui E já volto com vocês, tá? Pronto, gente Ó, já desenformei Olha que sabão mais lindo Agora eu vou fazer o teste de espuma Para a gente saber se sabão esfuma Peguei aqui uma esponjinha, ó Não tem nada de sabão Tá vendo? E aí agora vamos Pegar aqui, ó Dar umas passadas Ó Pensa que sabão maravilhoso, gente Vocês vão amar demais, tá? Olha que maravilha Deixar ele aqui Essa barrinha Agora vamos ver aqui, ó Espuma muito, gente, ó É porque essa esponjinha aqui Tá velha já Ó o tanto que espuma, tá vendo? Ó, espuma demais Então, gente, ó Uma receita maravilhosa Bem econômica Vocês viram poucos ingredientes Rende bastante, olha Que lindo que ficou Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, não se esqueçam de compartilhar Eu vou ficando por aqui Um beijo no coração de todos vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau